Se inscreve no canal, dá o gostei, compartilha, comenta, ativa o sininho e assiste os outros Vídeos do canal Multifunção no meio de campo Eduardo Avalia fase individual e trabalho de Bursi no Vitória Camisa 10 atuou em diferentes posições ao longo da temporada pelo rubro negro O Camisa 10 do Vitória foi titular em 10 dos 11 jogos do time desde a chegada de João Bursi Eduardo ficou fora apenas na partida contra o Mirasol quando estava suspenso Em campo, teve participações importantes como as assistências contra Paisando e Brasil de Pelotas Na reta final da primeira fase, sob o comando de Bursi, Eduardo passou a jogar mais próximo dos atacantes O meio campista, que na temporada jogou também como segundo volante, falou sobre as diferentes funções e disse como prefere atuar Traço eu gosto de jogar ali por trás, de enxergar o jogo de frente Eu prefiro jogar ali de segundo volante, mas o professor Bursi teve uma conversa comigo e tem me utilizado ali como 10 Eu estou aqui para ajudar o Esporte Clube Vitória, seja em qual posição for, afirmou Eduardo falou também sobre uma mudança de postura após a chegada do treinador O Camisa 10 disse que os conselhos de Bursi e também de jogadores mais experientes do elenco têm ajudado a evoluir com a bola no pé Traço acho que é um conjunto, né? Vai de posicionamento também E das conversas que tive com o professor Bursi e com os companheiros mais experientes Acho que isso tem me ajudado bastante Comentou Por falar em Bursi, Eduardo contou como o treinador tem cobrado e preparado o time para a partida de sábado contra o ABC De acordo com o meio campista, o técnico do Vitória está preocupado com os contra-ataques cedidos pelo time Traço a gente vem conversando muito e ele vem nos cobrando para a gente terminar as jogadas A gente não sofrer os contra-ataques que viemos sofrendo nos últimos jogos É basicamente isso, resumiu Se inscreve no canal, dá o gostei, compartilha, comenta, ativa o sininho e assiste os outros vídeos do canal